Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Machado e você está acompanhando o nosso vlogzinho agora do nosso ponto. Seja bem-vindo, se inscreva, deixa aquele like. Estou mostrando agora hoje uns acessórios que a gente colocou, acompanha aí, vai ser bem interessante. Vou dar uma dica aqui do que a gente começou a fazer, dando uma mudada, gosto muito dessa cor. Estou gostando muito desse carro, um carrozinho muito bom mesmo. Aqui na frente, começando por aqui rapidinho, aqui eu coloquei aquelas barras DRL. Botei na luz pingo, na hora que eu li a minha luzinha pingo, ela acende, eu não botei na pós-chave não, aqui na frente. Aqui era cromado, está plotado, de preto. E o adesivozinho aqui, que era vermelho, ficou preto. A placa, era aquela placa comum, já mudei para Mercosul. Então esse é algum detalhe. E um detalhe aqui da frente dele, também é o teto que está sendo mudado agora. A gente vai plotar ele de Black Piano, aquele Black Piano bem pesado mesmo, bem fechado e brilhante. Para dar uma realça muito boa nesse carro aqui. Então diretamente aqui na frente foi isso. E estou esperando agora um jogo de roda chegar. Vou falar no decorrer do vídeo. Vamos botar aqui uma roda de aro 15 mesmo, porque aproveita os pneus e economiza uma grana. O ideal seria 17 para dar um show de bola, mas no momento vai ficar 15 mesmo. Porque senão eu vou ter que mudar 4 pneus, 4 rodas e vai onerar um pouco o preço. Mas no momento vai ser esse aí mesmo. E acompanha a gente que eu vou mostrar os acessórios que a gente colocou nele aqui. E que ainda falta colocar alguns. Bora lá para esse vídeo? Mas se inscreve aí, deixa aquele like. Acompanhe o nosso vlog do nosso Punto 2013. Valeu! Quando a gente chega, aqui ó, está muito bem conservado. Aqui eu coloquei essa barrazinha toda de LED nele. Ali embaixo, quando a gente liga, fica muito bonito. É um detalhezinho que faz toda a diferença aqui no nosso carro. Você olha, eu comecei passando ela daqui. E por baixo, aqui em cima, dá a volta por baixo, passa aqui, vem para cá, desce para os pés. E ela é ligada na pós-chave. Na hora que eu ligo a pós-chave, todas ligam. Fica ligado. Muito bonito isso aqui. E você pode fazer aí que não tem segredo não. É muito fácil você colocar. Aqui eu liguei, ó, a barrazinha. Vou mostrar aqui para vocês que está de dia, mas como é que fica lá embaixo. Toda colorida. Aqui, ó, ela acende. Ela acende legal, ó. Apaga. Acende. E esse é o painel todo, ó. Então, é um detalhezinho que eu gostei muito de ter botado aqui no nosso ponto. Outra coisa que eu também coloquei agora foi o sensor de estacionamento, que ajuda bastante. Muita gente não gosta da zoada, mas você pode tirar a sirene ou não, é só apertar o botãozinho. E também coloquei aqui a câmara de ré, que ele não tinha. Eu coloquei naquele espelho retrovisor que a gente já compra. Já vem um kit completo. Aí eu boto aqui, ó. Aí já ficou aí, ó. Aí ficou o sensor de estacionamento e a câmara de ré. Então, gosto muito. Ajuda muito. E dá outro aspecto aqui para o nosso carro. Um carro de 2013, que está bem conservado. No painel, está marcando 98 mil original. Essa aqui é a câmara de ré dele, ó. Que foi colocada. Tem mais. Falta botar, ó. O teto black piano. Botar esses dias. Também comprar para cá. Esse encosto do braço. Que a gente tem um porta-objeto. Que esse porta-objeto dele é pouco. E a gente vai colocar aqui. É só encaixar o porta-objeto aqui. Então, por enquanto, nós estamos equipando o nosso carro. Com alguns acessórios. Valeu? Espero que goste. Curta o nosso vídeo. Comenta. E deixa aquele like aí. Se você gostou de ver nosso ponto sendo equipado. Esse é um vlogzinho rápido. A gente mostrando como está ficando o nosso ponto aqui. Aqui está a nossa barra DRL. Quando eu boto o pisca alerta, ó. Ficou muito interessante. Ela eu não botei na pós-chave, não. Eu botei no pingo. Na lâmpadazinha pingo. Quando eu ligo a meia luz, ela já entra. Pisca. Agora eu vou ligar ela normal. E aqui, quando eu ligo o farol, ó. Ela vai para essa varredura aí, ó. Dos dois lados, até fechar. Aí, liguei o farol. Ela fica acesa. A barra DRL dela, ó. Barrinha DRL muito massa. Gostei demais. Agora eu vou botar só na meia luz. Olha, liguei a lâmpada pingo. Como é que ela ficou? Muito interessante, ó. De noite dá um visual lindo para esse carro. E quando a gente liga o pisca, ela apaga o branco. E entra o amarelozinho, ó. Tu pisca aí, ó. Então, esses são alguns acessórios que a gente está instalando no nosso ponto 2013. Estou gostando muito desse carro. Esse carro não vai ficar para mim, dos meus filhos. Espero que eles gostem. Vou agora só esperando o jogo de rodas chegar. Para a gente dar um pedaço dele. Como eu falei, não vou botar 17. Porque vai... É... Cidade cheia de buraco. Isso é muito cara a brincadeira. Então, vai ficar na roda 15 mesmo. Porque logo eu aproveito também os pneus. E é isso. Por enquanto, está mais ou menos do jeito que eu estou querendo. Volto a botar... É... A ponta da descarga. Aquela dupla. Para dar um visualzinho mais esporte. E... Talvez eu bote um reboque. Mas ainda estou estudando as possibilidades. Valeu? Então, logo, logo, volto com mais novidade do nosso ponto. Mostrando aí para vocês. Quando você abre a porta dele, ó. Com esse visualzinho vermelho. Dessa fita de LED acesa. Dá outro visual no carro. Fica muito lindo. E... Super recomendo. Poderia ser branco, azulzinho. Eu gostei do vermelhinho. Que é um tom de laranja. Mas valeu aí. Curta, comenta. Deixa aquele like aí para a gente. Para a gente estar crescendo aí no canal. Somos 30k. E vamos embora. Até... Bater a meta de 100k. Valeu. Grande abraço. Até no próximo vídeo. E aí